Bom dia, amigos, seus jornalistas, esta é mais uma etapa da nossa luta que encaramos, roubando as palavras ao Joaquim Pires Jorge, com uma imensa alegria. O poder do caos democrático é uma conquista pela qual nos batemos sempre. A CDU está hoje presente na esmagadora maioria dos órgãos autárquicos do nosso país, fazendo da devisa trabalho com necessidade de competência no rumo de atuação, assim reconhecido pelos nossos próprios adversários. Em todo o lado, se sabe que a nossa luta é um eco das lutas justas da população em todos os domínios das suas vidas. Na Assembleia Municipal de Coimbra, somos eco de todas as lutas, às vezes em resistência, outras vezes em realização, influenciando decisões, trazendo propostas, forçando sempre o debate político a sair das politiquizes a que o PS e o PSD o pretendem sujeitar, naquele conhecido jogo de parecerem diferentes na absoluta semelhança. Metade do nosso trabalho autárquico na Assembleia Municipal foi realizado a contrariar as iniciativas governativas do PSD e do CDS, iniciativas que visaram destruir a autonomia do poder local, mas sem se ficar por aqui, procurando alterar profundamente o regime democrático, dinamitando direitos e garantias. A nossa luta nunca é uma luta de trincheira, é de campo aberto e determinada, patriótica, porque mobiliza o que de melhor existe neste chão e possa significar felicidade e bem viver. É este propósito que levamos à tribuna da Assembleia, nos tempos todos, de todas as lutas, seja a das trabalhadoras da Santix, os postos de trabalho e a produção, seja a das populações que a Metro Mondeiro deixou a piadas para a alimentação dos lucros dos caminhoneiros, seja a de impedir a alienação da água pública, seja a das vítimas da lei do arrendamento. Na tribuna da Assembleia Municipal, defendemos o mesmo que defendemos na Câmara, que é o mesmo que defendemos na tribuna da Assembleia da República. Estivemos contra a privatização da educação, contra o encerramento das urgências dos cobrões, contra a confusão do suco, numa peça a mais de distribuição do Serviço Nacional de Saúde. Mas sublinho-se aqui que para a CDU estar contra uma maldade é sempre estar a favor do regime que a Revolução de Abril desencadeou, socialista na sua forma de ser humanista e construtor de uma sociedade sem classe, revolucionária na sua determinação de dar corpo aos nossos anseios, aos anseios do povo, ser construtor do seu futuro. Por isso lutamos a favor do regresso da democracia às escolas, contra o poder autocrático dos gestores, por isso lutamos contra um modelo fundacional do ensino superior, cujo objetivo primeiro é o de limitar acesso, condicionar a frequência, privatizar o património. Camaradas e amigos, a CDU é uma praça de muita gente. Ali estão os comunistas, os ativistas do Partido Ecologista aos Verdes, democratas sem partido, tão importantes como aqueles que, como nós, que aqui estamos, são todos os cidadãos a quem queremos dar voz. Uns convencidos da justiça das nossas lutas e que hão de juntar-se a nós. Outros, não hão de fazer, por razões que sejam as suas. Mas nada nos há retirada satisfação de ver, no rosto dos presidentes de junta de todas as freguesias de Coimbra, a nós, eleitos da CDU na Assembleia, a satisfação de ver que os eleitos diretos da CDU e os presidentes de junta da CDU foram os porta-vozes do princípio que defende que órgão eleito merece meios para exercer mandato. Quando exigimos que fossem cumpridos compromissos para conjuntas, nomeadamente, de transferência das verbas do INI, estávamos a falar em nome de todos, mesmo que alguns aplausos tivessem a forma de acendos de cabeça. Cabradas e amigos, dentre tudo o que de bom temos na CDU, uma das nossas qualidades, para o nosso próprio descanso, é termos um passado que nos orgulhamos, um presente em que nos envolvemos, um futuro em que nos projetamos. Não temos encontro marcados com outra conveniência que não seja a do bem coletivo. É com essa confiança que nos lançamos em mais esta luta. Viva a CDU! Viva!